Olá, muito boa noite. O governo federal anunciou nesta semana a nova meta fiscal para 2017 e 2018, prevendo um déficit primário de 159 bilhões de reais. Hoje o governo tem autorização do Congresso para que suas despesas neste ano superem a arrecadação com impostos e contribuições. Porém, será que vai conseguir cumprir esta meta? Sobre esse assunto estamos tratando aqui e por isso temos os nossos convidados de hoje para debater esse assunto. Então, recebemos aqui o economista e contador Darcy Carvalho dos Santos e o economista, auditor externo e também ex-secretário da Fazenda, Odir Tonoli. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Envie aí a sua pergunta, a sua dúvida que nós traremos aqui para os debatedores. Muito boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Lilian. Boa noite, Odarcy. Bom, iniciamos falando então que a meta fiscal, para destrinchar já o assunto, é a economia que o governo promete fazer para manter a dívida pública sob controle e efetuar o seu pagamento. Tudo que o governo ganha, menos o que o governo gasta dentro do ano. E na terça-feira o governo, então, anunciou que quer aumentar o rombo das contas públicas em 50 bilhões de reais em 2017 e 2018. Então, eu inicio perguntando aos especialistas. Vocês acreditam que o governo atinja a meta fiscal de 2018? Podemos iniciar com o senhor. Pode ser. Agora, vai depender do crescimento da economia. Agora, uma coisa que tem que ficar bem claro é que o Brasil tem um sistema de gasto que vem crescendo ao longo dos anos. Chamados gastos primários. Em 1991, os gastos primários eram 13,7% do PIB e vieram crescendo, crescendo. Hoje, estão em 23,3%. Eles cresceram quase 10 pontos percentuais em 25 anos. O que quer dizer? A cada ano cresce 0,4%. Isso passou todos os governos, diversos governos, dois primeiros do Fernando Henrique, dois do presidente Lula, dois da presidente Dilma, dois não, ela e um pouco. Mas sempre cresceu. Uns governos menos, mas sempre cresceu. Então, o Brasil vem, aos poucos, cada vez nós nos endividando, criando mais déficit. Por que nós conseguimos vencer isso? Porque a receita, a arrecadação crescia. O PIB crescia um pouco, 13%, a arrecadação ia crescendo. Mas chegou um ponto que o PIB caiu. E eu caí o PIB, e eu caí a arrecadação. E aí, nessa parte, eu diria que a presidente Dilma teve um pouco de culpa, porque concedeu uma série de isenções, desoneração da folha, desoneração de certos produtos, isenção de impostos, IPI. Isso fez com que caísse a receita. E eu caí a receita, o déficit aumentou. Então, por que... E agora, para sair disso aí, é muito difícil, porque o Brasil tem uma coisa que nós podemos dizer, que é a rigidez da despesa. 90% da receita federal é carimbada. Eu gasto em determinados... Sou obrigado a gastar. Ou é carimbada, ou é vinculada, ou é indexada. Vinculado, cada vez que cresce a receita, eu sou obrigado a gastar mais. E a vinculada, e a indexada, cada vez que aumentam a despesa, eu aumento outra. Então, é muito difícil sair disso aí, a menos que eu aumente muito a receita. E aí eu vou depender do crescimento do PIB. E difícil mesmo nós vamos ter um crescimento do PIB, depois eu vou falar, muito mais que 3% ao ano. E é difícil, então, concretizar esse cenário que é previsto pelo governo aí na questão das concessões. 20 bilhões de reais em concessões em 2018 seria isso, né? 20 bilhões é um pingo d'água no oceano, para um déficit de 160 bilhões. Mas dentro das condições econômicas. É, o que é o déficit primário? Não devia ser déficit, devia ser superávit primário. Porque a dívida, nós, por que existe o superávit primário? Para que se possa pagar os juros da dívida. Isso há muitos anos nunca se pagou mais do que a metade dos juros. Agora, nem isso. Se eu, em vez de superávit, eu tenho déficit, eu vou somar aquele déficit aos juros. E vou formar uma importância, e vou acrescer a dívida. Então, a dívida cada vez vai crescendo mais. E a sua opinião? Lílio, inicialmente eu gostaria de dizer que seria bem melhor, para nós, inclusive para ti, discutir assuntos que dizem respeito e que são compreendidos pelas pessoas. E são problemas estruturais muito presentes no Estado do Rio Grande do Sul também. questões como, por exemplo, o desemprego. Que são questões que estão inseridas neste cenário. E também que as pessoas entendam. Exatamente. Porque o déficit primário não é um assunto que, primeiro, que as pessoas entendam, que seja o de interesse efetivo das pessoas, dos trabalhadores, enfim, mesmo dos empresários, pelo menos dos micro e pequenos empresários, e médios empresários, porque esse tem problemas reais na economia, que eles precisam de produzir mais. É o que interessa. Por que a gente acaba aqui, e com razão, tu não vai pautar aqui um assunto que ninguém está discutindo, mas o governo federal faz questão de botar em pauta esse déficit primário, como diz o Darcy, devia ser superávit, para a indígena conversa nós já estamos discutindo um negócio para baixo, que é o déficit. O tamanho do déficit é o tamanho de quanto vai aumentar a dívida, o tamanho de uma coisa ruim, que, no caso, é o déficit. Nós temos que discutir o crescimento, o crescimento econômico, que é isso que interessa para a população, que hoje tem quase 14 milhões de desempregados, e se agravou no último ano, nos últimos dois anos, assim como o déficit primário, que esse se agravou. Se agravou por uma política, por uma compreensão, não diria deliberado, mas que é uma compreensão da economia do governo Temer, do ministro Meirelles e por aí afora, que é uma economia que enxerga o Brasil um mercado financeiro. Nós não estamos aqui discutindo o quanto o nosso crescimento das exportações, nós não estamos discutindo, deveria ser a pauta do ministro da Fazenda, por exemplo, a questão do emprego. A gente não ouve o Meirelles, o próprio Temer, falar na questão do desemprego. Eles falam no déficit primário, no quadro primário, que é uma... A quem é interessa? E quem é que compreende isso aí? E o mercado financeiro que quer uma economia ajustadinha num tamanho que ele precisa, isto é, que sobre um dinheiro, por isso que ele está preocupado que aumentou e que torceu o nariz por esse aumento do déficit primário, porque interessa ao mercado financeiro que sobre recursos para garantir o pagamento da dívida. Não que eu ache que um dia o Brasil vai quebrar porque não pagou a dívida. Isso também é um outro mito, né? É mais uma pressão do mercado financeiro para que diminua o tamanho do Estado, né? Que o Brasil, que o setor público deixe de investir, deixe de investir, que tudo fica para o mercado, que o mercado teria, segundo eles, a capacidade de resolver tudo isso. Então, é uma forma de pressão. Hoje, eu estava vendo uma entrevista do ministro do Planejamento, que está disponível no site, que ataca diretamente em cima desse discurso de aumento do déficit primário, que isso precisa melhorar esta conta. Então, tem uma política ali que ele está anunciando, só para dar um exemplo, dizem, olha, um novo servidor público vai custar 70% menos do que um atual servidor. Não é 70% do que ganha um atual servidor, é 70% menos. Portanto, um novo servidor público vai custar 30% do que os servidores que estão aí. Vocês imaginam o que isso significa? Quem vai entrar no Serviço Público Federal, 30%. Eu não imagino que serão carreiras típicas de Estado, que isso efetivamente vai acontecer. Mas é o que o ministro da Fazenda acabou de apresentar lá, numa entrevista, slides com toda essa demonstração e outras coisas que também, que são assim, verdadeiros absurdos e eu não posso acreditar. Mas se bem que está acontecendo muitas coisas que eu também não acreditava. Quanto à possibilidade de o governo alcançar, eu acho isso uma coisa que o governo, como ele está se achatando, cada vez a economia fica menor, no último ano decresceu 3,6% e no penúltimo 3,8% e nós estamos falando aqui do PIB, evidente que cada vez vai aumentar a necessidade de financiamento, aumentar o déficit. Porque hoje a necessidade de financiamento, que se tiver dinheiro que o governo não tem, mas que tem que pagar, porque as despesas são aí, hoje não tem mais despesas, que o governo vai cortar aqui, já cortou tudo que tinha que cortar e tem uma que ele não corta, que é o juros sobre os aplicadores e os investidores financeiros. Então, essa aí também não pode cortar. E o mercado fica preocupado, fica preocupado porque o PIB cada vez diminui e cada vez essa parcela de juros pega uma fatia menor, sobra, portanto, um valor aí menor para pagar a sua dívida. Mas o equilíbrio que o mercado quer são os resultados primários capazes de sustentar as suas aplicações no mercado financeiro. O mercado financeiro, nós não vamos enxergar aqui os bancos, porque os bancos são intermediários. Na verdade, hoje a economia está virada num grande mercado financeiro. Mesmo as indústrias, o agronegócio, todo mundo tem um pé na sua produção ali e o outro pé investimentos financeiros mesmo. Então, o Brasil está virado num mercado financeiro. Daí é toda essa importância que dão, e que o próprio governo está, porque o governo também pensa assim, para os resultados primários, para que sobe mais dinheiro para remunerar este capital que está no mercado financeiro ao invés de estar na produção. E a questão da posição dos investidores, qual é a posição deles nessa posição de esperar para ver? Vão aguardar para tomar uma decisão em cima da hora? Qual é a opinião de vocês? Eu vou, em vez de responder a pergunta, antes de responder, surgiu uma divergência. Convido o dinheiro. Por favor. Adiviso totalmente. Essa visão de esquerda que o PT tem e outros partidos, eu não concordo em nada. Porque o seguinte, resultado, o déficit, resultado primário, eu não quero falar em partido, mas eu vou ter que falar, porque era o partido do governo Lula, ele sempre foi criticado pelo PT, o resultado primário. Isso é coisa para banqueiro. Só que quando ele entrou, ele aumentou o resultado primário, porque ele teve o boom das comodas, arrecadou bastante. Aumentou, não diminuiu. Aumentou. Por uma mecânica... Aumentou. Como a economia cresceu... Sim, aumentou o resultado primário. Pois então, eu não estou te entendendo. Eu não estou te entendendo, Darcy. Tu deve ser. Peraí, peraí. Não, não estou defendendo. Melhorou o resultado primário, porque é uma consequência normal do crescimento da economia. Ele tinha que pagar os juros da dívida. Sobrou. Claro. Tu vai entender. Se tu deve ser, tem que pagar 100 de juros. Tu tem que fazer uma economia para pagar aquilo ali. Porque se tu não fizer essa economia, tu não vai pagar os 100 de juros. Senhor Darcy, infelizmente, vou ter que interromper o seu raciocínio aqui, porque temos a propaganda política obrigatória. E eu estou muito curiosa para saber o restante da sua colocação, que nós veremos agora no retorno, daqui a pouquinho. São poucos minutinhos. Fique ligado que o Debate TVE já volta. E voltamos com o Debate TVE, que nessa noite discute a meta fiscal, que recebeu importantes alterações nessa semana. São nossos convidados aqui, o economista e contador Darcy Carvalho dos Santos e o economista, auditor externo, ex-secretário da Fazenda, Odir Tonolier. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp, 984516352. Desenvia a sua dúvida, a sua opinião, que nós traremos aqui para os debatedores. Então, voltamos de onde paramos, antes da propaganda, com a palavra, então, por favor, Darcy. Estava divergindo aí da opinião aqui do Odir, por favor. Bom, quanto ao déficit primário, eu concordo com o Odir, isso aí não é uma coisa conhecida à população. E, efetivamente, a população não sabe o que é superado, o que é déficit, de um modo geral. Mas o que acontece é o seguinte, se uma pessoa deve mil e tem uma prestação de 200, ela tem que fazer, no seu ganho, alguma reserva para pagar a prestação. Se ela reserva apenas a metade, aquele mil, aquele mil que ela devia vai para 1.100. Se ela não reserva nada, vai para 1.200. E se, além de tudo, ainda ela gasta 100 mais do que arrecada, do que ganha, vai para 1.300. Então, é isso, essa é a importância do déficit, o resultado primário. Não é dizer que é para banqueiro, não. É o interesse da sociedade. Porque, se nós não fizermos o resultado primário, nós não vamos pagar a dívida. E, ao não pagar a dívida, quanto mais dívida, mais juros. E, quanto mais juros, menos serviço para a sociedade. É por isso que nós vivemos hoje 4,675 bilhões. Isso sim, a população não entende. 4 trilhões. 4 trilhões é a dívida bruta do governo central. 4 trilhões, tirei hoje na internet, 675 bilhões. Pagamos de juros, até maio, em 12 meses, 525 milhões. Imagina se nós... Para nós construirmos uma estrada, essa estrada aqui, a Pelotas, é bem provável que a construa por um bilhão de reais. É uma coisa absurda. Então, por que, então, que não se reduz a taxa? O valor do juros é uma função da taxa de juros e da dívida sobre a qual ela incide. Por que não se reduz a taxa de juros? Porque a taxa de juros não está, não é uma coisa que o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central, possa agir diretamente sobre ela. A presidente Dilma, inclusive, forçou a barra, baixou a taxa de juros para 7,5, e logo em seguida estava em 14. Não é assim. Eu, para baixar a taxa de juros, eu tenho que ter super alto primário, tenho que ter uma série de coisas na economia para que eu possa baixar. E, nesse sentido, esse governo que está aí, ele até está conseguindo baixar. É verdade que a taxa de juros real está alta, porque a inflação está baixa, mas isso é uma das coisas que ele está conseguindo. Outra coisa que o Odir falou, e é verdade, o grande problema é o desemprego. O desemprego é a pior saga social que existe. Mas eu não vou combater o desemprego, e aí já vai para o teu questionamento, se eu não gerar desenvolvimento econômico. Nada no mundo existe, nada riqueza, toda riqueza vem do trabalho e vem do desenvolvimento econômico. Se eu não tiver desenvolvimento econômico, eu não tenho emprego. Se eu não tenho emprego, eu não tenho renda. Então, nós temos que eliminar a pobreza no Brasil é através, gerando emprego, é ensinando a pescar e não é dando peixe. Então, por isso, nós temos que fazer superávit primário, sim, para que a dívida não cresça, para que eu pare de pagar esses juros absurdos e possa aplicar esse dinheiro em saúde, educação e infraestrutura. Porque o Brasil, em infraestrutura, como você sabe, a poupança do país, a nossa poupança, o investimento depende da poupança. A poupança pode ser doméstica e pode ser externa. E nem uma poupança que cola em grande empresa externa que vai investir num país onde não tem infraestrutura. Por isso é que nós temos que gerar renda, receita, para investir. Mas não podemos deixar a dívida chegar ao ponto que chegou e vai crescer mais. Porque esses 500 e tantos bilhões que tem aí, que eu não pago nada, pelo contrário, os 500 bilhões, eu vou somar mais 139 em cima, vai para 600 e tantos. O ano que vem, essa dívida não está em 400, 600. Ela vai estar em 5 bilhões e 300. Trilhões, não é bilhões? Trilhões. Tem mais algum ponto que o senhor discorda ali da fala anterior ali do dia? Não, nós concordamos. O senhor se recorda? Nós concordamos em muita coisa. Só que não concordamos na maneira de fazer. Ele acha, eu juro um horror, eu também acho, só que a maneira de combater isso aí é que nós divergimos. Por exemplo, assim, o Brasil tem que se desenvolver, tem que crescer. Mas crescer como? Eu preciso de poupança. Se eu não tenho, eu não posso me endividar mais. O endividamento está alto demais. Então, eu tenho que arrumar alguma maneira de gerar desenvolvimento. E outra coisa, outro problema para a economia crescer, que é bom que você diga, que no governo passado, se incentivou muito o endividamento, chegou a se financiar carro em 100 meses. As famílias se endividaram, hoje as famílias estão altamente endividadas e têm dificuldade de comprar. E quando não há poder de compra, não há desenvolvimento, não há venda. Então, tem todas essas coisas que têm que ser consideradas. com a economia. Não, eu acho que o debate é bom. Efetivamente, existem divergências que são entre esses pontos de vista sobre a economia e que são históricos. Eu acho que desde que inventaram o capitalismo, tem divergências sobre a forma. agora, eu não... Às vezes, os fatos, em determinados ciclos da história, começam a demonstrar e aprovar algo que estava dado como... aprovar o contrário, algo que dava... que era praticamente o pensamento comum. Essa coisa de, por exemplo, de gastar menos é algo que tomou conta em um ano, dois anos atrás do país. bom, chegou o Temer e chegou o Meirelles, esses aí vão resolver o problema do crescimento econômico do desemprego. Foi isso que disseram, porque agora vão consertar o país. O que está acontecendo? Estão piorando. Estão aumentando o endividamento, que isto é, esta tese, este pensamento de que tem que consertar a economia, de que tem que gastar menos do que a arrecada, assim, bem simplesinho. até mostro um exemplo tipo familiar, mas um país não é uma família, gente. Um país... Mas em muitas coisas tem que... Não é, isso é até perigoso a gente ficar dizendo, porque a complexidade de uma economia que tem relações inclusive internacionais e emite moeda, por exemplo, não é uma família que pode, um trabalhador que ganha, bom, se eu ganho 5 mil, eu não posso gastar 6. a complexidade de uma economia nacional é diferente, não serve esse exemplo. Tem, nós que somos economistas, sabemos de quanto isto é complexo para a gente fazer uma afirmação simplista desse tipo. O que que é, o que que a gente ouve na rua das pessoas? Uma economia, um empresário, um trabalhador, avulso, o que que eles dizem quando começam a aparecer sinais da crise? Não tem dinheiro no mercado, ninguém tem dinheiro. Por que que ninguém tem dinheiro? Porque o governo aumentou a taxa de juros, porque o governo restringiu o crédito também, porque gastou menos, parou os investimentos em obras públicas, porque sinalizou para os empresários que, olha, a situação vai ficar difícil, nós precisamos de um ano ou dois anos, isso tudo é menos dinheiro para a economia, isso tudo é desemprego, que é a forma mais cruel desta política dita de austeridade, que é uma palavra rigor, simpática, não, austeridade talvez seja uma coisa interessante, mas a forma mais cruel desta austeridade e de tirar o dinheiro da economia, deliberado, porque o governo sabe que com essa política ia provocar o desemprego... falta 139 do... Não está tirando lá, mas tem dinheiro. Como resultado, como resultado desta política daria em 14 milhões de desempregados. Daria em 14 milhões. Com isso, deixa de movimentar a economia interna e uma economia precisa efetivamente de ter dinheiro circulando para poder aumentar o seu crescimento e inclusive gerar receita e inclusive reduzir os seus déficits. e aí é esta a divergência que tem. Se por um lado o Darcy representando uma linha de pensamento acha que não, temos que cortar a despesa. Olha, tu corta a despesa um ano, depois a economia cai, aí tu tem que cortar de novo e assim é o processo. Eu já estou dizendo o seguinte, tu não tem que cortar a despesa, tu tem que investir mais, tu tem que fazer a economia crescer, aumentar o emprego, abrir financiamentos, diminuir a taxa de juros para efetivamente movimentar a economia. Alguém pode dizer ah, mas é a inflação. Bom, vamos controlar de outra forma. Como se quem causou toda essa crise do país não fosse o governo deles, com essa política de gastança. Foi o governo de vocês que criou isso. O país está nessa situação que vocês criaram isso. Mas Darcy, tu tem que defender o Temer agora. Não, eu não. Tu tem que defender o Temer que é a política que está aí. Agora, tu não tem o que falar do atual, tu não tem argumento, aí fica falando sobre o passado. eu não tenho argumento. Eu quero que tu apresente números comparáveis. Vamos passar a palavra para o Darcy, então, agora. Só vou deixar uma pergunta. Eu quero que, já que ele disse que é tão ruim, então me dá algum exemplo, número. Tu não precisa aqui ficar fazendo discurso, porque eu tenho um técnico economista. Compara números referentes à dívida do desemprego em relação agora com 2014, por exemplo. O Temer, não estou defendendo o tempo, quem botou o Temer foi vocês, não foi nós. Mas o Temer não é o Temer, é uma política. Não é o Temer, não é o Temer, é uma política. O Meirelles, que era do Banco Central de vocês, e era o preferido do Lula, então você não pode criticar também. O que aconteceu, não, para aí, o que aconteceu, me dá um número que o Temer, que o atual político... O Temer assumiu, o déficit era pior que agora. Não, senhor, foi o ano passado. 170, pode pegar aqui. Não, não, não. E a queda do PIB, eu tenho um gráfico que mostra a queda, a queda trimestral do PIB, olha aqui, era um horror, estava caindo. Bom, não me diz um número e me diz um ano que a política do Temer, ou a atual política que está aí, que é a que tu defende, seja melhor ou igual ao 2014, 2013. Eu não estou defendendo a atual política, não é que eu estou defendendo. Mas então... Eu estou dizendo que os caras entrar, que esses atuais aí, estão consertando um estrago monumental. Em que? Em que? Consertando o que? O emprego? O desemprego? A taxa de juros? A taxa de juros está maior. Não, a taxa de juros é menor, que isso? Se tu tirar a inflação, os rentistas estão ganhando mais agora do que estava antes. Não dá para debater com... Não, mas conclua o seu raciocínio, por favor, Darcy. O país, a presidente Dilma, o presidente Lula, deu uma série, foi criando, só no BNDES, essa dívida, que você está vendo, essa dívida enorme, que grande parte dessa dívida foi criada por lançamento de títulos da vida pública para gerar recursos, para aplicar no BNDES, para ele aplicar em grandes grupos econômicos, os chamados players, campeões nacionais. A movimentar economia. desse, era o Henrique Batista, olha aí, esse da JBS também, esse movimento está na economia americana, ele pegou dinheiro aqui e foi aplicado na economia americana. O Henrique Batista quebrou com tudo. Então, essa era a política de vocês, era a política de dar dinheiro para grandes grupos econômicos, deixar o país na situação que está. Eu não estou defendendo essa gente que está aí, essa gente aqui, foi vocês que botaram isso lá. Eu estou defendendo... O quê? Está defendendo o quê? Eu estou tentando mostrar que eles estão tentando corrigir... Ah, mas então você está defendendo. Tá, então estou defendendo. Estão tentando corrigir uma coisa que vocês estragaram. Mas eu só não entendi qual é a correção. Tá. O que melhorou? O que vai melhorar o ano que vem? A taxa de desemprego já está menor. Ah, mas com 10 anos tem 14 milhões de empregados. Não, não, não. Tem 30 mil carteiras assinadas. Não, não, não. Esse ano já começou... O PIB já começou... O PIB que cresceu 3,8, 3,6, esse ano já vai crescer um pouquinho. Então, não é tanto assim. Agora, por que que eu já falei isso? Por que que não cresce mais a economia? Porque as famílias estão endividadas. Vocês financiaram o carro, fizeram demagogia 100 mil para financiar um carro, encheram as mãos do carro e depois cortaram o dinheiro do IPTU... Isso não é capaz de mover a economia. ...deram isenção no IPTU e prejudicaram as prefeituras e encheram as cidades de carro. E com as prefeituras sem dinheiro. IPTU? Desculpe, IPI. IPI. IPI e Imposto de Renda. Bom, então, vocês têm que recolher... Bom, mas aí é um problema maior. Então, por que encheram as cidades de carro. Não, não, para aí. Não é só porque encheram. Eu também, é. Estou falando dos municípios. Municípios que perderam receita e tiveram que suportar um cargo muito maior, uma despesa muito maior com as ruas cheias de carro. E uma série de outras coisas. Vocês criaram a sua situação, os caras não reconhecem isso, pô, então não dá, né? Então não tem debate. Se eles acham que não reconhecem isso aí, né? Bom, já que foi citado, então, o presidente Temer, vamos à posição do governo. O que diz o governo, né, a respeito disso? O presidente Michel Temer justificou a alteração da meta fiscal do governo, que foi anunciada na terça-feira, ressaltando que a baixa da inflação é que causou a queda na arrecadação e disse que a negociação do novo projeto do Refis, que é o refinanciamento das dívidas das empresas com a Receita Federal, fez com que os empresários adiassem o pagamento de impostos e, além disso, disse que, além de alterar a meta fiscal, o governo se preocupou em cortar gastos, aí com vários exemplos, como o adiamento do reajuste de servidores, enfim, entre outras medidas, essa posição do presidente Michel Temer. E, além disso, também, o Meirelles, como vocês estavam falando, o Meirelles informou que o governo também vai propor a mudança da meta em 2019 e em 2020 e que, com isso, que essa meta que era de superávit deve passar a ser de déficit e adia a volta das contas do governo para o azul. isso até 2020. Isso aí, posso falar? Por favor. O governo só vai conseguir reduzir a despesa se fizer uma coisa chamada reforma da previdência. Isso é tanto no regime geral quanto no regime dos servidores públicos. Os servidores públicos estaduais nem se falam. Os estados estão todos, quase todos quebrados, a maioria dos estados estão quebrados por gasto previdenciário. Mas vamos pegar o caso do governo federal. O governo federal, o servidor público, a previdência tem que ser vista sob dois aspectos. Sob o aspecto da justiça, aí, ou sob o aspecto da injustiça, vamos dizer assim, a aposentadoria do servidor público federal é muito injusto, porque eles ganham muita vez mais que o servidor de licença privada. Só que o gasto com previdência federal é mais ou menos estável em relação ao PIB. A grande bomba que tem, embora ganhe bem menos, é o regime geral. Se não fizer uma reforma da previdência tendente a reduzir o gasto previdenciário, em pouco tempo, o gasto, aquela receita da Seguridade Social, que vai para a saúde, as tenhas sociais e previdência, vai ficar toda gasta com previdência. E aí eu pergunto, onde é que eu vou arrumar dinheiro para a saúde? Então, é fundamental. Eu acho que esse governo errou numa coisa. Ele fez aquele limite, ele colocou a carreta na frente dos bois. Ele tinha que ter feito primeiro a reforma da previdência. Como não tem condição de fazer, porque é um governo que ninguém acredita nele e até tem razões para isso, então não consegue fazer. Mas, sem a reforma da previdência, não tem solução esse país. Esse país vai quebrar. Pois é, exatamente o que o presidente voltou a pedir apoio para a realização das reformas, principalmente a previdenciária, para que pudesse ajudar nessas contas do governo. É, porque isso que ele falou são coisas recentes. Isso aqui não deixou cumprir a meta que ele estabeleceu. Isso aqui são... O problema é o que ficou de trás, é o que ficou do governo passado, é o que se formou ao longo dos anos, que ele não tem culpa, que é a prevideira, que é o gasto previdenciário. Isto é que é o problema brasileiro. E o Brasil não tem, uma coisa muito interessante, 90% da receita do Brasil, ela está carimbada. É muito difícil isso aí, isso aí, porque eu precisava crescer muito o PIB e muito a receita para que aquele 10% que sobra um pouco mais, desce para pagar o resto das contas. Esse é o problema. Quanto à previdência, quanto à previdência levantada aqui pelo Darcy, acho que na entrevista do ministro do Planejamento, que está no seu... está no site do Ministério, tem uma... uma solução, que ele apresenta. O Darcy, não deve ter visto. Ele, além de dizer que para os novos servidores, aquilo que eu já citei, vão custar 70% a menos do que os atuais servidores, cada um, ou seja, vão ganhar 30%, tem uma outra novidade, que agora a alíquota da previdência, aquela de 14%, não será apenas até o teto da previdência. Ele vai cobrar os 14% sobre todos os salários do servidor. Então, o servidor que ganha o teto vai pagar 14% sobre 20%, 30 mil, embora na sua aposentadoria ele vai... ficará no teto. É isso, né? Não, mas... Pode até ele ter dito isso. Não, não é dito, não. Disse isso é errado. Não, não está errado. Não, se ele disse, ele está errado. Não, eu acho que isso não se sustenta. Eu te disse que é inacreditável. Vai colocar um... Mas está lá, assinado pelo ministro Diogo Oliveira. É, tudo bem. Mas... Essas duas questões que eu... Eu não defendo pessoas, defendo ideias. Não, é ideias. Ele também não defende... Não, eu estou falando quando eu falo no ministro... Não foi uma fala no microfone. Foi uma apresentação oficial. Foi uma proposta do governo. O que que tu diria assim? Eu acho que isso não se sustenta e não vai vingar. Hoje nós temos oito pessoas com 60 anos de idade. Unidade trabalhar para uma... Não, tem uma... Para uma com mais de 60. Lá em 2050 nós vamos ter menos de três pessoas. O que que tu acha disso aí? Não, eu acho que o sistema previdenciário aqui de fato tem grandes dificuldades. Mas eu queria voltar aí um assunto que é o debate um pouco econômico. Esse debate do déficit fiscal ele é resultado de uma política econômica. Resultado... Portanto, tem um debate ainda atrás que talvez... Que o que leva a isto, né? E que para mim é isso que nós precisamos de crescer. Mesmo que a gente pague e tenha eventuais déficit, mas não tem solução fora um desenvolvimento, fora um crescimento econômico. Não há... Mas nisso nós concordamos plenamente. Não há solução. E não adianta ficar cortando a despesa todo ano ou pedindo autorização para ter um déficit maior, porque vai... Isso vai ter que acontecer que nem agora. O Temer vai lá e pede uma autorização, daqui a pouco ele vai ter que pedir outra autorização para aumentar o seu déficit, porque a economia não está sustentando. A mesma coisa você dizia naqueles países da Europa que estavam quebrados. Hoje, com exceção da Grécia, tudo se levantou com essa política. Mas tem investimentos lá. Sim, investiram, mas não foi com gastança generalizada, sem poder gastar. Mas deixa eu te dizer, sobre o crescimento do PIB, olha aqui, vamos reproduzir um pouquinho, porque nós praticamente a dívida, a dívida, os déficits não aumentaram no governo Lula e no governo Dima nos últimos anos. Mas nós tivemos em 2010 um crescimento PIB de 7,5. Mas foi um crescimento forjado. Não foi... Agora fica difícil o debate. Quem calcula o crescimento são os órgãos... Não estou dizendo que foi... Eu não espressei mal. Mas deixa eu continuar. Mas foi um crescimento uma coisa que não se sustenta. Deixa eu continuar. Todas aquelas políticas que eu te falei. Deixa eu te dizer. Partimos, portanto, de 7,5 em 2010. Em 2011 foi 4%. Então já era um crescimento sobre um PIB grande. Em 2002, baixou um pouquinho para 1,9. Em 2013, 3%. de crescimento. Portanto, foram 4 anos de crescimento sucessivos e muito expressivos. Em 2014, deu praticamente zero por todas aquelas tumultos que teve na política. Em 2015, aí, menos 3,8. Em 2016, menos 3,8. Não tem economia e não é... Esta política de corte, simplesmente corte na despesa como solução para o crescimento estrutural não se sustenta. ela é uma receita de detentores de recursos que estão no mercado financeiro. E o resto, a população que precisa trabalhar, precisa de uma economia real, eles não estão interessados. Eles só querem um mercado financeiro que será destinado a uma parcela a metade dos brasileiros. O resto vão ficar na miséria. Isso é um discurso surrado, não é um discurso surrado. Não é que só querem o mercado financeiro. Mas o mercado... Eu vou te dizer uma coisa, quem é que toma esse dinheiro? É nós que aplicamos... Eu não tenho dinheiro, mas que aplico no over... Não, eu te disse que a indústria não está mais produzindo... Pois então. Então... Mas só que elas estão ganhando mais no mercado do que... Um empresário que tem uma fábrica, que tem uma lavoura, ele... Ele... Digamos, a metade do seu capital está em um lugar e outra... Ele está ganhando mais no mercado financeiro. O que é acabar com o concorrentista, acaba com os déficits. Porque aí tu não precisa tirar empréstimo. Se tu não precisa tirar... Quer acabar com os bancos, não vai tirar empréstimo com o banco. Se tu gasta mais do que a recada... Não é tão simples assim. Gastar mais do que a recada também não é o que tu distorcesse. Eu não digo que uma pessoa, que uma entidade, que um governo, não possa gastar mais do que a recada. O que não pode é continuado. O Rio Grande do Sul, durante 28 anos, fez 28 anos de déficit primário de 15%. Olha o que deu. Olha a dívida do Estado do Sul. Olha no que deu. Cresceu 27 vezes a dívida. A política que vocês estão defendendo. A política de gastar, 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 sem ter condição. Aí gerou a dívida que gerou no Estado. Entrando, intervindo aqui, então, para falar dessas medidas para cortar gastos. Aí, o governo tomou várias medidas, inclusive essa, para cortar gastos em 6 bilhões de reais, para tentar cumprir a meta desse ano, já bloqueou gastos e aumentou tributos sobre os combustíveis, por exemplo, e já anunciou a adoção do programa de incentivo para demissão de servidores, como já foi bastante citado aqui, planeja adiar o reajuste programado para o início do ano que vem, contava com algumas receitas esses esse ano, que acabaram não se confirmando. Então, aí, há várias medidas para os cortes, como, por exemplo, adiar em um ano os reajustes aos servidores civis, o que gera 5 bilhões de reais, implantação efetiva do teto remuneratório, 725 milhões, uma das mais discutidas, cancelar reajustes para os cargos comissionados, que o valor é de 175 milhões de reais, limitar o pagamento do custo aos servidores do executivo, 49 milhões, redução de gastos com auxílio moradia no executivo, 35 milhões e 600 mil reais. Essas as medidas para cortes. Tudo é perfumaria, concordo com o Darcy sobre a perfumaria. Simbólico e política. Na realidade, nós temos um enorme do déficit, temos que, o nosso problema está, não vai resolver no curto prazo, está na previdência. Nós temos que reduzir os gastos nessa área. Servidor público tem que reduzir, tem que reduzir, o INSS, eu sei que vai mexer com as pessoas, mas tem que retardar as idades mínimas. Não pode dizer assim, ah, mas quero acabar com o aposentado do pobre. O pobre já se aposenta aos 65 anos, sabia dessa? O pobre já é 65 anos. Quem se aposenta com menos é a classe média. Bom, mas também, também não dá para a gente deixar de citar as altas de receitas e concessões, como já citamos anteriormente, que mesmo com a ampliação do teto do rombo, o governo também anunciou a série de medidas para levar a arrecadação e também para cortar os custos, para levar a arrecadação em 11 bilhões e 900 milhões de reais em 2018, várias medidas, como, por exemplo, a reoneração da folha de pagamento, mudanças na tributação sobre os fundos de investimentos fechados e a elevação da contribuição ao regime próprio dos servidores. Talvez somando tudo isso dê um valor substancioso, são muitas medidas, mas cada um isoladamente é quase nada, é pouco, pode ser somando. O que gera mesmo é o crescimento econômico, o crescimento econômico é o que vai gerar o desenvolvimento. Agora, a nossa, talvez, divergência aqui seja como chegar no desenvolvimento do crescimento econômico. Agora, sobre as contas públicas, agora eu estou vendo aqui o número que em 2002, esta dívida aí que nós estamos falando representava 32% do PIB, em 2002. Líquida, líquida. Mas tu, olha, Darcísio, tu tem uma dívida de 100, mas tem no banco aplicado 60, então a tua dívida líquida é 40, vamos combinar, porque aí tu não quer, não desconta o que tu tem. Mas deixa eu só te dar esse número aqui. Deixa eu discutir. Em 2002, a dívida líquida era 32% do PIB. Em 2014, do governo, que tu discorda em tudo, ele disse que foi uma tragédia, ele estava, ele chegou a, em 2002, era 60% do PIB, a dívida líquida. 60, líquida. Hoje eu acho que é bruta. Em 2014, estava na metade, 32%. Então o governo diminuiu a dívida e aí, esta política, tu diminuindo a dívida, como disse o Darcy, tu precisa de menos, captar menos recursos e pode diminuir, inclusive a taxa de juros. É assim que se consegue, porque não tem sentido tu oferecer para um investidor um título público que remunere mais do que o seu negócio. Em países do mundo, os títulos públicos é para manter o valor, às vezes a remuneração é zero. Olha, tu quer manter o teu valor, se tu quer ganhar dinheiro, tu aplica numa empresa. Aqui, em títulos públicos, tu só vai manter o teu valor e ter talvez um 0,5% ao ano. Como é que tu vai diminuir a líquida, a dívida, se tu não faz superado o primário? Deu 500 e tantos milhões de juros. Mas então, nesse período aqui, teve superado o primário. No período do Lula, teve. Então, diminuindo a dívida. Claro, tiveram. Mas é isto? Mas também tem o boom das commodities. Entre 2013 e 2011, as commodities agrícolas subiram 170% em dólar. E isso aí gerou muita arrecadação. Indireta. E essa arrecadação... Indireta, porque foi tudo exportado. Não, mas gerou aqui dentro. Gera renda, as pessoas compram. Pois é, é isso que eu estou defendendo. Um boom das commodities, mas... Bom, eu tenho aqui perguntas dos telespectadores. Nosso programa já está se encaminhando para o final daqui a pouquinho. O Alexandre de Porto Alegre, por que em vez de melhorar o salário dos trabalhos da iniciativa privada, querem diminuir os dos funcionários públicos? E a Giane, só para colaborar, o governo federal está tão preocupado com os juros da dívida que compraram deputados e senadores para votarem nas reformas para destruir mais ainda o povo. É, esquecemos de falar disso. É, eu também esqueço. Mas isso aí comprar, não podemos falar. Ninguém pode... Até com essa aquela passagem bíblica que chegaram ali, que estavam atirando pedra numa mulher adulta e Cristo chegou. Quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Quanto a isso, ter que comprar a gente, nós não podemos falar. Tu está defendendo... Tudo bem que não seja o Temer, mas tu está defendendo... Não, o Fernando Henrique também comprou, né? Bom, senhores, nosso programa realmente está acabando, então eu vou agora passar para as considerações finais para vocês, também perguntando, né? O governo tem muitas dificuldades para essa aprovação aí no Congresso, né? Entre elas, devido ao aumento da tributação sobre a folha de pagamentos, a necessidade dessa aprovação, há uma dificuldade. então quais devem ser as consequências se essas medidas não forem aprovadas no Congresso? O que pode acontecer? Afetar serviços públicos, cortar mais despesas, né? A revisão da meta, uma nova revisão da meta fiscal, enfim, quais são as consequências e as suas considerações finais, por favor? É, eu acho que tem poucas despesas que o governo tem possibilidade efetiva de cortar, porque já vem cortando há bastante tempo. então o que ele está fazendo, que a gente nisso concordamos, é muita perfumaria e coisas simbólicas que efetivamente não vão acontecer. Agora, o que eu acho que o debate que a gente propõe aqui para a sociedade e para programas como esse, é a gente pensar no funcionamento efetivo na economia real e não nos deter no foco como que só o mercado que existe é o mercado financeiro. este é o mercado para ser um mercado lateral, um mercado pequeno. Nós estamos tratando o governo, a política vigente atual, ela está tratando o país como um grande, como um mercado financeiro como se o resto não existisse, porque o mercado financeiro oferece oportunidade inclusive para aquele que é dono de uma fábrica ou dono de uma lavoura, que ele está botando seus recursos lá, enquanto isso a população tem que comprar os bens importados que está fácil de importar porque o câmbio está favorável. O que está difícil é exportar porque é mais benefício comprar do que vender. Perfeito, um minuto. Nós convergimos no que chegar, mas divergimos como chegar. Na realidade, eu discordo que seja o mercado financeiro que esteja pelo mundo. Isso aí é um discurso sorrado da esquerda. Isso faz, toda a vida existiu. O que existe é que nós temos um déficit que se nós não combatermos esse déficit, nós vamos pagar, a dívida vai crescer cada vez mais e ao crescer a dívida nós vamos pagar cada vez mais juros e gastar cada vez mais juros, cada vez não ter o menos dinheiro para investir nos serviços básicos. Se hoje, se hoje nós já devíamos 139 bilhões antes dos juros, imagina se nós continuar a gastar, gastar e nos endividar cada vez mais com o prego Odir aí. Eu concordo, isso aí não precisa nem, qualquer livro, qualquer manual de economia diz que eu preciso investir para gerar renda, para gerar emprego, isso eu concordo. Agora, eu tenho que investir com poupança, se eu não tenho a poupança, a nossa poupança é muito baixa aqui interna, eu tenho que buscar a poupança externa ou tirar financiamento e é difícil porque eu já devo muito. Muito obrigada aos nossos convidados e também à sua audiência. A seguir, o Jornal da Cultura, uma boa noite para você. Tchau. 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 Tchau.